Começamos a fazer uma curva aqui pra direita Então, o que que acontece? Quando nós saímos lá do Rio, eu havia falado com os senhores que estávamos com um acúmulo de tráfego aéreo aqui em São Paulo E, felizmente, esse acúmulo não melhorou muito Então agora nós estamos numa sequência para pouso Vamos fazer algumas curvas aqui nessa região Que estamos bem em cima da cidade aqui de Taubaté A previsão nossa é ficar mais ou menos aqui em cima, em torno de uns 20 minutos Pra gente continuar a nossa aproximação pra pouso Acredito eu que a gente deva estar pousando em Guarulhos por volta de umas 8 horas 8 e 10, mais ou menos, em torno desse horário A gente não tem muito o que fazer Temos que aguardar o nosso sequenciamento, o nosso pra pouso Nós temos o suficiente pra ficar todo esse tempo aqui em cima necessário Sem ter que alternar, sem a previsão do controle Então nós estamos totalmente programados pra fazer isso daí Meteorologia em São Paulo A hora que curvar pra direita aí os senhores vão poder observar Que São Paulo já apresenta-se com bastante nuvens O aeroporto não fechou É somente acúmulo de tráfego aéreo Não tá chovendo, tá tudo operando normalmente Temperatura em São Paulo por volta dos 27 graus Se eu tiver alguma outra notícia Alguma outra informação diferente dessa que eu passei pro senhor Tchau! 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 Tchau!